Olá, sou Wanda Pereira, especialista do Grupo Solares Ambiental. Tenho o prazer de apresentar o nosso treinamento, Entendendo o PGRS, da Teoria à Prática. Estruturado em módulos cuidadosamente elaborados, este curso é destinado aos colaboradores das indústrias, onde está ocorrendo a implementação do PGRS, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos. As aulas serão produzidas em parceria com a produtora Nin Grafs, especialista em treinamentos corporativos, que desenvolverá as videoaulas, utilizando avançados recursos de animações de personagens 2D, edição de vídeos, ilustrações, fotos e infográficos. E você pode se perguntar, por que optamos pelo formato de podcast? Bom, o formato de podcast com perguntas, respostas e comentários facilita a compreensão e o aprendizado dos conceitos do PGRS. Ele permite criar um ambiente propício para que os colaboradores absorvam as informações. E falando em informações, este treinamento tem objetivos múltiplos e interconectados. Os principais objetivos incluem 1. Conscientização e educação ambiental. A importância da gestão adequada dos resíduos sólidos e os impactos positivos para o meio ambiente, a saúde pública e a própria indústria. 2. Conformidade legal. Garantir que a indústria esteja em conformidade com as legislações relativas à gestão e descarte de resíduos sólidos. 3. Operacionalização do PGRS. A classificação dos resíduos sólidos, práticas, procedimentos e ações específicas propostas pelo PGRS da empresa. 4. Promoção de boas práticas. Incentivar a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia, como a segregação de resíduos na fonte, redução na geração de resíduos, reutilização e reciclagem. 5. Redução de riscos e impactos ambientais. Minimizar a possibilidade de incidentes relacionados ao manejo inadequado de resíduos. 6. Otimização de recursos. A importância da economia circular, mostrando como a recuperação e a reutilização de materiais podem reduzir custos e diminuir a dependência de recursos naturais. 7. Desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade. Estabelecer uma mentalidade e cultura organizacional onde há gestão sustentável de resíduos. 8. Engajamento e participação ativa. Encorajar a participação ativa dos colaboradores no processo de gestão de resíduos, buscando feedback, ideias e sugestões para aprimorar continuamente o PGRS. 9. Fortalecimento da imagem da empresa. Demonstrar o compromisso da indústria com práticas sustentáveis e responsáveis, fortalecendo a sua imagem. 10. Continuidade e aprimoramento. Garantir que os novos colaboradores e os atuais recebam treinamento contínuo para se manterem atualizados sobre as melhores práticas e regulamentações na gestão de resíduos. O treinamento visa equipar os colaboradores com as ferramentas, conhecimentos e habilidades necessárias para implementar eficazmente a gestão de resíduos sólidos na indústria, alinhada às melhores práticas e regulamentações, beneficiando o meio ambiente, a saúde pública, a economia e a própria sustentabilidade do negócio. Se você deseja capacitar sua equipe, reduzir riscos e posicionar sua empresa como líder em sustentabilidade, não espere mais. Aproveite da expertise da Solaris Ambiental e junte-se a nós no treinamento, entendendo o PGRS, da teoria à prática. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11-997-46-5143 ou envie-nos um e-mail para comercial.solarisambiental.com. Visite nosso site para mais informações, www.solarisambiental.com. Obrigada pela atenção. Aguardamos o seu contato. Aguardamos o nosso site para mais informações, www.solarisambiental.com. Tchau, tchau.